E para a discussão desse trabalho, nós eleitamos quatro questões que a gente considerou importantes para discutir o tema da mobilidade. Então, a partir desse nosso relato, as questões seriam que estratégias e táticas as pessoas com deficiência utilizam nos seus deslocamentos, como as mediações as ajudam na resolução de problemas, quais são os impasses na mobilidade urbana e atentos. Então, o que diz respeito aos obstáculos e contratos, que aparece muito no nosso relato, é que o deslocamento pela cidade dessas pessoas, ele não é desprovido de muitos obstáculos, seja as irregularidades nas ruas, nas calçadas, que são para todos nós, a ausência de sinalizações específicas e as adequações muito inadequadas, que se transformam em verdadeiras barreiras para caminhar dessas pessoas na cidade, nos últimos tempos, incremento, até o surgimento de políticas de mobilidade voltadas para as pessoas com deficiência, a gente observa também que a cidade, ela ainda é, na maioria dos casos, planejada a partir dos referenciais de um homem que seria um homem padrão, um homem que não teria dificuldade de locomoção. dificuldade causada pela pura ciência ou pela própria idade, ou uma gestante, enfim. E muitas ações também, de utilização de acessibilidade, por exemplo, reserva de vagas no estacionamento, vagas preferenciais, ou a colocação de resultados na calçada, consideradas como suficientes para chamar aquele projeto de inclusivo. E muitas experiências são aí desconsideradas, como aparece então no nosso relato, que o próprio piso tátil, ele não é garantia de mobilidade, né? Uma vez que existem pisos trados que conduzem essas pessoas a postes, ou a pilastras, ou a lugar nenhum, como na nossa imagem, nós temos um piso tátil que acaba numa pilastra, né? E não existe nenhum piso alerta, né? Então, a gente quer pensar a mobilidade, para além de somente essas adaptações espetóricas, ela tem que ser tomada como uma construção, uma construção que é histórica, que é principalmente afetiva, que é cultural, né? Então, e as próprias técnicas que são usadas para implementar essas adaptações, elas também têm que ser tomadas em uma dimensão histórica, né? E social. Então, se a gente, junto com o Milton Santos, o geógrafo, se a gente pensa que as técnicas, as atividades humanas, elas podem explicar a nossa sociedade, né? Elas nos ajudam a interpretar de forma histórica os nossos espaços, a gente vê o quanto que os modos e as relações de produção, explicam os lugares geográficos da nossa sociedade, ou seja, a cidade, ela é, ela foi e ela é planejada em função da produção do mercado, né? Então, o tempo engendrado, os modos de viver nessa cidade, eles são cada vez mais esparanhados pelo capitalismo, né? Pelo nosso modo de produção, enfim. Então, isso se acentua com as modernizações tecnológicas, né? As quais as cidades, a gente tem que subordinar. Então, essa aceleração que é cada vez mais imposta e o tempo cada vez mais padronizado, a gente se pergunta como que a gente desconsidera, então, tempos, ritmos temporais que são muito diversos, né? E mais do que isso, como as ações de acessibilidade podem desconsiderar que existem tempos desiguais, né? Então, como o Milton Santos traz também uma foca muito bonita, que esses tempos, lentos e desiguais, é o tempo da maior parte da população, né? A maior parte da população que sobrevive nessa cidade e é ignorada pelo planejamento urbano. Então, a gente, com relação ao tempo também, que aparece muito no nosso relato, é como que o tempo, ele é medido também de outra forma, ele é sentido de uma forma diferente, por exemplo, no deslocamento de uma pessoa com deficiência visual, no sentido de que esse tempo, ele vai ser medido pelas dificuldades que ele encontra nesse caminho, né? Pelos obstáculos. Então, a própria noção de ser perto ou ser longe, né? Não vai depender da distância ou do tempo estimado para percorrer aquele caminho, mas dos obstáculos que vão ser encontrados e como que eles vão ser contornados, né? Então, o próprio tempo, ele é uma questão da percepção do espaço para aquelas pessoas. Então, a partir de tudo isso, a gente se pergunta quais são as estratégias adotadas, né? Por pessoas com deficiência nos seus deslocamentos. E o nosso relato, a nossa entrevistada na ocasião da perda da visão, né? Ela relata uma estratégia que foi muito importante para ela, no primeiro momento, que foi, através da mediação de um profissional, começar a reorientação de mobilidade em casa, no micro-universo, na sua própria residência, para depois avançar o macro-universo que seria as ruas da cidade. Então, todo um trabalho de redescobrir o movimento do seu próprio corpo, um espaço familiar a ela, que era a sua residência, né? A experimentação de outras sensações, outras percepções para poder... Ou você está na área de um comércio específico, números de ruas atravessadas, ou um som, a voz, os cheiros, o vento, o próprio vento, são referenciais para que essa pessoa possa se orientar e se localizar nos lugares, né? Então, diante de tudo isso, a gente vê, né, percebe o quanto que é mobilidade, né? Principalmente no que diz respeito às pessoas com deficiência, é um tema muito amplo, muito complexo e que envolve diversos atores. Então, não é só a pessoa com deficiência, né? Mas quem está ali junto com ela, atuando todo dia, a família dessas pessoas. Também, como também as pessoas que projetam, né, que constroem os mecanismos de mobilidade e todos nós que circulamos pela cidade, né? A mobilidade é algo que diz respeito a todos nós, porque todos nós temos direito na equidade, no acesso ao transporte público, no uso do espaço público, enfim, tudo isso previsto por uma política nacional de mobilidade urbana, né? Então, quando a gente toma a mobilidade como prática coletiva, é isso que a gente quer trazer. Porque pessoas com deficiência ou não, nós circulamos e convivemos no mesmo espaço, que é a cidade, né? E essa cidade, a gente acredita que poderia, que deveria ser um espaço de troca, um espaço de socialização, um espaço de compartilhar as experiências. E que isso não é muito propício, enfim, que a gente acredita que a mobilidade urbana deveria favorecer esse movimento, né? Então, uma outra questão que aparece também pra gente é a questão das mediações, né? E como que elas podem ser importantes, né, pra ajudar na resolução de problemas, assim? E como que elas podem também causar constrangimentos, então? Tanto pra pessoa com deficiência, tanto pra pessoa que faz essa mediação. Ou seja, quando uma pessoa com deficiência, ela é colocada na condição que é capaz de resolver aquela situação, ou mesmo quando uma pessoa quer ajudar, né, quer tentar fazer uma mediação, mas é recusada. Ou ainda quando uma pessoa com deficiência solicita essa mediação e é recusada, é ignorada, na verdade, né? Então, o que a gente quis pensar um pouco aqui, a considerar a mobilidade como uma experiência, que ela é singular, mas que ela também é coletiva, é afirmar que existem outras formas de aprender e experienciar os espaços que precisam ser consideradas se a gente quer pensar uma cidade acessível, né? E nesse sentido, é fundamental a participação dos usuários nas ações de planejamento do espaço urbano, bem como a Mari colocou também no trabalho dela, a participação dessas pessoas nessas ações. Então, eu queria finalizar a apresentação com uma citação do Milton Santos, que tá aí no final, se puder botar um zoom, não sei, uma citação do livro dele chamado Técnico Espaço-Tempo Globalização em Meio Técnico-Científico-Informacional. Então, eu vou ler, vou ler. Ele diz, a cidade é o lugar em que o mundo se move mais, e os homens também. A co-presença ensina os homens a diferença. Por isso, a cidade é o lugar da educação e da reeducação. Quanto maior a cidade, mais numeroso e significativo o movimento. Mais vasta e densa a co-presença. E também maiores as lições e o aprendizado. Então, eu queria finalizar agradecendo a professora Maldete e a Andrea pela parceria, a Associação Submínio de Reabilitação também, e ao Instituto Benjamin Constant pela oportunidade de compartilhar aqui essas experiências. Obrigada. Obrigada, Laura. Obrigada. Pessoal, a gente está no tempo bem estourado. Vou abrir para uma ou outra pergunta. A gente deixa para mais perguntas no final da mesa redonda. Pode ser? Alguém tem uma perguntinha? Nels, Dani, você dá para falar aqui. Eu tenho certeza que você está aqui hoje. O Pabra. É? O Pabra, parabéns. Mari, eu fiquei sem saber o seguinte, qual foi o Museu do Rio que você visitou? Depois você fala. O Mar. Foi o Mar? É. Bárbara, tem um questionamento que eu estou me fazendo recentemente. Nós estamos aqui na zona sul do Rio de Janeiro, que é a região mais turística da cidade. Estamos assistindo pela televisão, uma propaganda da prefeitura do Rio de Janeiro, dizendo que um dos grandes motivos, uma das grandes razões de ser, desse grande evento que vai se realizar ano que vem, é atrair para cá 6 milhões de pessoas. E estamos vendo algumas intervenções que as políticas estatais estão fazendo sobre o espaço do plano. Eu trabalho muito batendo, porque discute um dos temas que eu acho que é o mais candente agora, pelo menos 2013 para cá tem sido, que é a questão do espaço público na sociedade brasileira. E eu tenho notado o seguinte, nas esquinas de alguns locais são turísticos do Rio de Janeiro, por exemplo, na Lagoa Rodrigo de Freitas, em Copacabana, eles estão incluindo alguns tótens que dizem o seguinte, você está a tantos minutos do tal ponto turístico. Você já reparou nisso? Não, não. Pois é, em alguns lugares, aquela clássica placa, nas esquinas do Rio de Janeiro, eles chamam a placa, que é predominantemente de cor azul, uma tarja branca, onde se escreve o nome do logrador público, rua, praça, barco, e embaixo tem uma inscrição em letras brancas também. Algumas estão sendo substituídas e está sendo incluído esse tótem, em outros casos não. Eles mantêm essa placa, que é um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, e eles estão colocando pilastras, que estão de alumínio, com diversas outras placas que estão em retas concorrentes, digamos assim. E dizendo que o caminhante urbano tem tanto tempo pra chegar no ponto turístico mais próximo, onde os que estão ali ao redor. E eu não sei se vocês notaram isso, eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso, porque me incomoda muito o fato de não consultar a população a respeito disso, e de dizerem que o tempo regular médio é tal pra se chegar no clube do Flamengo, na lagoa do Ipifreitas, ou na sede náutica do Vasco, sei lá. Da lagoa até Ipanema são 15 minutos. Ah, não? Não, 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 não. Isso tá acontecendo direto. 15 minutos da lagoa até Ipanema. Claro que é necessidade que os estrangeiros verem, é essa cidade do Rio de Janeiro, que é a menina entre os olhos da nossa administração. Mas isso vai ao arrepio do que você estava dizendo, que acho que a nossa grande proposta é de tornar a cidade mais democrática, usar o espaço público a favor dos cidadãos. Beleza. É, exatamente, não considero nem se as pessoas vão fazer esse caminho mesmo, né, que eles acham que é feito, porque os caminhos aí só aí, né, pra ser burlados também, né, cada um faz o caminho que quiserem. Que é a questão hoje da bicicleta na cidade do Rio de Janeiro e a pessoa cega ou a pessoa com dificuldade de mobilidade. Tem que tomar um cuidado triplicado pra andar na calçada, né, nem pra atravesar a rua. Já teve um caso de pessoa, de uma pessoa que foi atrapalhada nessa rua, vidente, olhando pra mão que vinha, o carro pra direção que vinha, o carro foi atropelada por uma bicicleta que vinha na contra mão. E a Linda ouviu que ele não enxergava que não estava olhando no lugar cego. Então, acho que uma outra questão pra cidade do Rio de Janeiro é essa questão também da mobilidade, que está incluída na mobilidade urbana, mas qual é o local, qual é o lugar do pedestre, cego ou vidente. É só pra botar mais uma questão. E a gente vai colocar camadas pra mesa menor. Vamos dar um pouquinho de salão, porque a Bárbara falou que eu achei interessante. E é só que dá. Bárbara. Atrás de você, do outro lado. Só lá, que está lá atrás. É a Bárbara? Bárbara. Então, você falou sobre os espaços, mas você estava se referindo aos espaços no campo dos afetos, né, assim, que eu achei bem legal. então quando você falou que aquela é uma pessoa que viveu cega e a primeira coisa que ela o primeiro lugar que ela começou a se adaptar foi na própria casa e tal me fez lembrar a criança pequena o bebê cego aí no caso no caso da criança que nasce com cega que é interessante que a gente pode colocar ela numa caixa dentro de uma caixa e ela começa a entender o espaço dentro da caixa uma caixa de papelão grande com bolinhas de isopor ou de alguma outra coisa, essas bolas de plástico e ela começa a dominar o espaço ali é um espaço que não dá pra se começar no grande então tem que ter a vivência do corpo e na prática daquela vivência interessante com brinquedo sempre dentro e ali ela começa a encostar o braço de um lado do outro lado do outro braço em cima e embaixo e ela comporta elas cabem ali dentro então eu me lembrei disso eu achei bem interessante e fiz lembrar isso obrigada obrigada a próxima apresentação é a última comunicação oral pois nós vamos ter um pequeno intervalo com o café e voltamos pra mesa redonda com a Regina Corrêne e com o Charles de Souza a próxima apresentação é design de superfície no campo sensorial superfícies táteis interativas com orientação de mobilidade para crianças deficientes visuais as autoras são Maria Emília Cabral e Paola de Lima quem vai apresentar o trabalho é Maria Emília Cabral Boa tarde meu nome é Maria Emília na verdade mas me reconheço como Maria Emília e aí eu me apresento sempre como Mila Cabral eu tô um pouquinho nervosa porque é o meu projeto de conclusão de curso eu nunca apresentei um trabalho pra um público tão grande assim auditório sempre em sala de aula e a primeira empresa eu acho que nunca mais eu tinha isso tranquilo somos amigos eu trouxe até minha filha aqui pra dar um apoio viver mais grande assim só para o senhor Cleito troca por favor o trabalho da Luiz já gente olha só eu não sou especialista na área de mobilidade a minha área de atuação é a área de design de superfície que é um desdobramento do design o que faz o design de superfície ele projeta superfícies em diferentes tipos de suportes materiais e o projeto é sempre adequado o projeto é um título muito grande então eu e a Maria Emília nós resolvemos batizar esse projeto é um título muito grande como eu estava falando e nós resolvemos batizar esse projeto de é proibido não tocar orientar brincando esse nome foi inspirado em um museu que tem Buenos Aires que é voltado para a criança e é um espaço onde a criança interage ativamente com o ambiente e o nome já diz é proibido não tocar ela toca em tudo mexe, brinca, interage com o espaço com o ambiente e com outras crianças também e orientar brincando que tem a ver com o meu projeto que são superfícies estáteis interativas que tem a finalidade de orientar a mobilidade da criança deficiente visual só que de uma forma lúdica através do universo da brincadeira então a minha pesquisa foi desenvolvida a minha pesquisa de campo foi desenvolvida aqui no IBC durante um período de dois meses eu acompanhei a rotina dessas crianças eu assistia a aula eu participava das atividades eu ficava desde o momento que ela chegava até o momento pós-almoço onde ela é entregue para os seus pais e esse acompanhamento foi muito importante para o desenvolvimento do meu trabalho porque uma coisa é você fazer uma pesquisa em cima de em cima de um acervo bibliográfico em cima de fontes e outra coisa é você vivenciar você está próximo do seu público então são crianças deficientes visuais de 4 a 6 anos de idade essa pesquisa foi feita aqui e o meu projeto é baseado em tudo toda essa observação tudo isso que eu acompanhei então eu vi que aqui no IBC existem faixas com texturas contrastantes nos corredores para sinalizar a criança mais ou menos a localização espacial onde ela está para elas fazerem um rastreamento tático do caminho as salas elas possuem pistas táteis onde ela consegue através da forma do objeto identificar a sala de aula dela elas reconhecem texturas elas reconhecem contraste materiais na porta das salas tem o formato porque tem as salas que são para crianças de baixa visão e a sala para as crianças cegas então nessa porta tem o formato das mãos com textura com material eu participei da atividade que teve aqui no dia das crianças onde o professor pedia para que cada aluno mostrasse para os pais mostrasse para as pessoas qual era a mãozinha dele que estava ali na porta e eles reconheciam isso aqui eu percebi que o verbo ver e pesquisar é muito utilizado pelos professores onde eles ensinam as crianças a ver com as mãos e pesquisar o ambiente no corpo todo teve até uma professora que trouxe um cachorro para fazer essa pesquisa então o que que é o que que são essas superfícies estáteis interativas que essa louca está falando aqui na frente é é baseado nessa observação que eu vi então são painéis as superfícies são traduzidas em forma de painéis esses painéis eles são divididos em três produtos né em três camadas a primeira camada eu trouxe até aqui um protótipo para passar e para mostrar para o site depois pode passar ele ele ainda não está 100% pronto tá porque a minha banca vai ser dia 26 de junho então eu estou aqui comemorando duas vezes porque a primeira minha comemoração é que há um ano atrás mais ou menos quando eu vim fazer a pesquisa no IDC jamais imaginava que um ano depois eu estarei apresentando trabalho em inscrição e que eu me formo graças a Deus desde uma hora preciso trabalhar e ganhar dinheiro e não esse não porque esse daí é muito frágil então assim gente como eu estava falando meu projeto se divide em três produtos o primeiro produto é a base que ela é fixa na parede esses painéis eles foram pensados para serem instalados em pontos estratégicos que sirvam como sinalização sirvam como rastreamento tátil para que a criança se oriente no espaço através das texturas e do contraste de materiais que eu trabalho nessas superfícies então a primeira a primeira estrutura é uma base fixa na parede com parafusos essa base é feita em EVA que é um material leve que é um material que passa a ser transportado está muito feia eu vou mostrar para vocês eu fiz um protótipo um mockup dessa base fixa que é só para as pessoas que depois ficam a informação pessoal mostrar aqui e eu vou tentar porque eu não tenho experiência com isso então eu vou tentar da melhor forma possível descrever esse produto para as pessoas com sinalização tá então é a base fixa isso é um mockup tá ela é fixa na parede ela tem um tamanho de 80 por 80 80 de altura e 80 de altura ela é presa com parafusos ela com zimpinos o material utilizado é um material que a gente conhece folha de EVA é um EVA mais grosso mais espesso ele tem 20 milímetros de espessura e o pino tem eu tenho que ver isso aqui gente oi? não, não aqui estão mandando calar a boca então e o pino tem 30 milímetros o segundo produto são as placas que estão passando para vocês essas placas elas possuem cortes vazados nas extremidades na parte superior e inferior nos cantos direito e esquerdo tanto embaixo quanto em cima totalizando um total de quatro cortes e esses cortes são encaixados nessa base fixa que possuem os pino todo esse material ele foi produzido manualmente artesanalmente obviamente que o meu projeto ele tem um processo de fabricação caso ele venha a ser comercializado industrializado o processo de fabricação é outro como eu não consegui a tempo para o desenvolvimento do meu projeto um EVA grosso que é o que eu cito como ideal eu tive que cortar essas placas uma a uma colar uma a uma fazer o corte totalmente manual então aí para cortar eu utilizei serra de cutipo eu usei serra copo eu usei cola para a própria para esse tipo de material e essas texturas que vocês perceberam na superfície das placas elas foram feitas com gravação a laser lá no Senai Cetix onde eu estudo eles tem uma máquina de gravação a laser e a parte mais tecnológica desse projeto é essa gravação a laser mas é óbvio que um projeto em escala industrial ele seria além de corte de gravação a laser ele seria cortado a laser e tudo mais então as formas é muita coisa para falar as formas dessas placas elas tem forma como se fosse um quebra-cabeça então elas tem encaixos positivos e negativos e esse painel montado ele tem a aparência de um grande quebra-cabeça tridimensional além dessas placas tem o terceiro produto que é a carceria camada que eu falei que são os bichos são bichos que tem um pino atrás e que são encaixados nessas placas por isso que tem uns vazados que é uns buracos que não são totalmente vazados esses buracos que não são totalmente vazados é para o encaixe dos bichos e esses buracos que são totalmente vazados é para o encaixe dos filos na base então a ideia é que esse painel ele fosse totalmente modular a única coisa que é fixa é a placa para que o espaço pudesse ser construído junto com a criança são placas que não são muito grandes elas tem o tamanho 40 por 40 e elas são de encaixe vou falar dos bichos os bichos o meu projeto ele poderia ter parado nas placas que a função do meu projeto 5 minutos que a função do meu projeto era orientar a mobilidade da criança mas eu quis que tivesse uma temática luz como aquela uma temática da brincadeira e que a criança pudesse interagir com o painel brincando também que ele pudesse servir para brincar e aí eu pensei na temática dos animais mas seria legal mostrar ali na frente né esses filhos que estão colados atrás da base eles são só administrativos como eu falei para vocês o meu projeto não está pronto a minha banca é dia 26 eu vou finalizar esse projeto esse final de semana então a base que eu usei para o protótipo é papel clube é uma base muito frágil mas para o projeto a base seria de L.A. um EVA espesso com pino grosso para ter o encaixe e o ajuste na placa então as crianças elas poderiam tirar e colocar os leões caso eu fiz o painel dos leões mas para o meu projeto eu fiz o estudo de cinco bichas girafa elefante leão macaco e jacaré e aí em cima desses bichos eu trabalho a interação ou seja a girafa tem um pescoço longo o jacaré com a cauda tem a pele fraquelada o leão tem a juba então é uma forma também de você ampliar a linguagem da criança e ela aprender brincando mesmo então os leões eles têm a estrutura eles se dividem em corpo juba e rosto o corpo eles foram confeccionados com materiais diferentes para a criança conseguir reconhecer que é cada material tem materiais que ele tem que eles estão preenchidos com plástico algumas partes dos leões tem materiais que quando você toca ele emite um ruído emite um barulho eu proponho no meu projeto a utilização de beneficiamento texto que são essências aplicadas em tecido essas essências aplicadas em tecido liberam elas possuem micro cápsulas que o toque o atrito de você tocar o tecido e esfregar ela libera esse cheiro então é uma forma de ser aquele painel e se localizar também no espaço as minhas considerações finais que já está acabando eu acho que o design no caso eu nós nós temos um papel social importante de pensar em projetos e produtos que possam ser usados pela maior quantidade de pessoas possíveis pensando na diversidade humana exatamente aquilo que a minha colega falou anteriormente que não existe o homem tipo a casa tipo existem pessoas humanas que são diferentes com necessidades diferentes então acho que está cada vez mais na hora do design ele pensar em